Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no meu canal Osmar Cola. Novidade de hoje é sobre o WhatsApp no web, tá? Isso aí, o WhatsApp web traz uma nova atualização com novidade, que são as figurinhas. Lá no celular, se você quer criar uma figurinha, por exemplo, você tem que achar alguns aplicativos e mexe aqui e mexe lá para criar uma figurinha, certo? E nós que trabalhamos muito, às vezes, com o WhatsApp web, toda vez ali no computador, por exemplo, tem o meu computador aqui na minha frente, tem um outro aqui também, e eu fico toda hora trabalhando no computador praticamente, às vezes pouco mexo no celular. Então, agora com essa atualização das figurinhas, você pode criar a figurinha sua na hora, ali no WhatsApp web, na hora mesmo, e já começar a utilizar de uma forma bem simples, prática e fácil, e do qual também eu já vou te mostrar como vai fazer, como fazer não, como se vai utilizar para fazer isso, né, claro. Então, olha só, antes de eu ir para a tela no computador, mostrar para você como usar, eu quero te convidar aqui a se inscrever no canal, clica aqui e se inscreva no canal, botãozinho logo abaixo aí, vermelhinho ali, não te custa nada clicar nesse botão aí, clica aí, dá uma força para o canal para nós crescer cada vez mais e você fazendo parte dessa comunidade aqui, tá? Então, clicou, se inscreveu e deixa um like também, que é muito importante. Então, vamos lá para a tela agora. Muito bem, pessoal, já estamos aqui no WhatsApp web, então, para mostrar para vocês a novidade. Qual que é a novidade? Você vem aqui, ó, para você já ver qual é a novidade que tem. Olha aqui, fala em figurinhas, já fiz umas figurinhas aqui, umas fotinhas aqui com a minha nenê, e agora eu vou mostrar aqui para vocês a novidade. Você vai clicar aqui nesse clipzinho aqui, ó, do lado do emojizinho aqui, você clica nele aqui, ele vai abrir essas opções normais e aqui, ó, essa opção aqui de figurinhas não tinha antes e agora tem ali, ó, figurinhas. Então, você vai clicar aqui em cima usando o seu WhatsApp web no computador, tá? Então, ele vai abrir aqui para eu te escolher uma fotinha, eu vou pegar uma aqui, vou pegar essa aqui mesmo, vou abrir. E olha só, se você consegue fazer o que você quiser, ó, você pode recortar, tá? Você pode recortar aqui a figurinha, ó, pode recortar do jeito que tu quer, beleza. Aí, ó, recorta, brinca aí, desfaça, aqui, ó, você clica aqui para desfazer depois o que tu fez. Emoji, tem um emoji que te colocar, você pode escolher um emoji, onde você pode estar colocando aqui, ó, emojinhozinho, você criar uma figurinha bacana. Olha aí, pode colocar assim. Temos aqui, ó, outros adesivos, né, outras figurinhas, no caso. E aqui você vai colocar a sua linha aqui, ó, vai aparecer aqui, ó. Tá, então, aqui tem outras figurinhas, você pode escrever aqui, ó. Você pode escrever alguma coisa aqui, né. Ficou tamanho grande, porque a imagem, ela é para ser grande, né, então, olha aqui, vamos colocar aqui esse aqui. Aqui em cima, vamos diminuir o tamanho. Aí, podemos deixar no tamanho legal aqui em cima, ó. É só para mim mostrar para vocês, pessoal. Só um demonstrativo aqui, para vocês entenderem como fica. Ó, podia colocar aqui também, ó. Fica legal. E esse aqui, podia colocar aqui. Isso. Tá, aqui nós temos o que aqui? Aqui, então, o desenho, né, a escrita aqui, você pode estar... O lapizinho para desenhar o que você quiser, aqui, quer marcar alguma coisa, se você precisa marcar alguma coisa. Esse é o botão de desfazer, como eu já falei. E aqui, o recortar, então, né. Onde você pode recortar a sua figurinha. E, por exemplo, aqui, ó, a gente pode deixá-la do tamanho que a gente quiser. Pode recortar alguns pedaços aí. Por exemplo, deixar aqui, ó. Ok. Podemos também virar, né, se a gente quiser virar a foto. Você pode fazer o que você quiser aqui, ó. E simplesmente depois que você deixou pronto, eu devia pegar uma foto maior, mas essa aqui é só para demonstrar para vocês. Depois de tudo pronto, você clica aqui, ó, em enviar. Clicou em enviar. E pronto, pessoal. Aqui está a sua figurinha. A figurinha que foi criada agora. Olha aqui, ó. Foi criada a figurinha agora. Você já cria na hora uma figurinha que você deseja criar aí para enviar seus amigos, parentes, familiares, para todo mundo, para quem você quiser. Aí, então, uma figurinha. E o bacana de tudo é que depois que você criou a sua figurinha, você está conversando com seus amigos, você vem aqui, ó. Aqui, ó. No emojizinho agora. E olha só. Aqui, ó. Está aqui já, ó. Aqui em figurinhas. Aqui tem os emojis, gif e figurinhas. Está aqui, ó. Ficou salvo aqui. Então, se eu quisesse mandar novamente para algumas pessoas, a figurinha que você criou, ela fica salva aqui no teu WhatsApp Web. E você já envia por aqui, tá? Então, está prontinha ela aqui. Ela fica salva ali, tá? E se você quiser criar uma nova, simplesmente você clica aqui e ele vai puxar uma nova foto sua para você fazer o mesmo procedimento que foi feito agora aqui. Então, é dessa forma que você cria as figurinhas no WhatsApp Web aí, de forma rápida e prática. Beleza, pessoal? Muito bem, pessoal. Como você viu, novas novidades. E as novidades do Instagram, Facebook, redes sociais e marketing digital você sempre vai ter aqui no canal. Então, se inscreva aqui no canal. Logo mais eu vou trazer mais informações, mais dicas, mais atualizações, programas que podem ajudar você a divulgar e vender seus produtos e serviços também. Tá? Vou deixar meu site. Vai estar rolando aqui embaixo também. Tem muita coisa bacana. Dá uma passadinha, faz uma visitinha lá. Você é meu convidado. Beleza, pessoal? Então, até mais. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho